Nesse vídeo, a gente vai estar estudando um pouquinho a parte de manipulação miofascial da panturrilha, além também de técnicas específicas para liberação da patela em um paciente que é pós-operatório de tenorrafia de tendão patelar. Felipe, como assim tenorrafia de tendão patelar? É isso mesmo, esse paciente sofreu uma lesão grave com uma ruptura do tendão patelar, que é o tendão que insere a patela à tuberosidade da tíbia. Então, como esse tendão é o tendão que dá sustentação para o nosso músculo quadríceps, essa pessoa, então, ela perde muita força e tem que fazer essa cirurgia de reparação. Aqui, a gente pode ver dois tipos, ou a gente vai ver dois tipos de manipulação miofascial. Essa primeira que a gente está observando agora é o que a gente chama de manipulação miofascial manual. Qual é o ideal? O ideal é a gente fazer essa manipulação com muito pouco gel, principalmente o gel de ultrassom, que é a base de água e não provoca nenhum tipo de alergia na pele do paciente, só para promover realmente um deslizamento. Felipe, mas eu posso também usar outro tipo de óleo? Óleo de girassol? Óleo disso? Óleo daquilo? Pode. Porém, a utilização de outros óleos, como a vaselina, que é comumente utilizada por algumas pessoas, pode promover um deslizamento muito grande. Isso pode acabar dificultando esse deslizamento, que tem que ser um deslizamento mais lento. Aqui, a gente já pode observar a liberação miofascial da panturrilha de forma instrumental. Esse instrumento que está aparecendo aqui é o guidom. Qual é a grande vantagem e a grande desvantagem quando a gente pensa em manipulação miofascial instrumental em relação à manual? A vantagem da manual é que na manual, quando a gente está fazendo, a gente consegue observar pontos de maior tensão, se existem pontos gatilhos ou nódulos musculares, que a gente chama de trigger points. Já quando a gente está utilizando algum equipamento, alguma yastine, como no caso aqui o guidom, para manipulação miofascial instrumental, a gente não consegue perceber tão bem essas diferenças de tensão no próprio ventre do músculo. Porém, a liberação miofascial instrumental é muito importante porque em alguns tecidos ou alguns músculos maiores, como no caso da panturrilha desse rapaz que a gente está atendendo, que é um rapaz jovem, um rapaz forte, praticante de futebol, tem 100 quilos. Então, às vezes, uma determinada pessoa mais fraca, com menos força talvez para realizar a técnica, talvez ela sofra um pouquinho mais e talvez não consiga, na técnica manual, atingir tecidos mais profundos. Então, por isso, nesses casos, a gente vai utilizar o guidom para dar um pouco de conforto maior ainda para o terapeuta, não necessariamente para o paciente. A técnica pode ser realizada de duas formas. De forma passiva, inicialmente, e depois de forma ativa, mas não ativa com a contração do músculo do paciente. Ativa quando a gente associa na manipulação miofascial um alongamento do músculo. Então, o que a gente pode perceber? Enquanto eu estou realizando a técnica, enquanto eu estou deslizando o guidom sobre a panturrilha, a minha barriga empurra o pé do paciente fazendo dorsiflexão. Nesse momento, então, a gente consegue ganhar um alongamento e trabalhar com o músculo alongado. E o que é importante? Após a técnica, quando a gente faz esse tipo de massagem, faz essa palpação na panturrilha, é exatamente isso que a gente vai perceber, uma panturrilha muito mais solta. É como se, eu comparo, às vezes, popularmente, como se a gente estivesse sovando uma massa de pão. E depois, ao terminar a técnica, a gente vai perceber que essa massa está mais soltinha, o músculo está mais solto. Aqui, já numa visão anterior, a gente consegue visualizar a cicatriz que foi feita durante a cirurgia. Então, esse paciente, como ele é um paciente de tenorrafia de tendão patelar, existe uma amarração na região anterior entre o ápice da patela, que é a parte inferior da patela, e a tuberosidade da tíbia. Normalmente, vai existir uma aderência muito grande. Não só a aderência cicatricial externa, mas, principalmente, uma aderência cicatricial interna. Então, esse paciente, nesse caso, apresenta uma aderência infrapatelar muito grande. Então, aqui, a gente está utilizando uma técnica, que é chamada de técnica de crochetagem, que faz parte das técnicas de manipulação miofacial instrumental. Então, esse equipamento que a gente está utilizando, ou essa yastin que a gente está utilizando, é chamada de gancho de crochetagem. E com o gancho de crochetagem, então, a gente vai manipulando a cicatriz interna e a cicatriz externa. Qual o grande objetivo disso? Descolamento dos tecidos, liberação da fáscia e, consequentemente, diminuição na tensão do tendão, toda vez que esse paciente, então, precisar realizar uma contração mais eficiente do quadríceps. No caso desse paciente, ele está com dois meses de pós-cirúrgico. Agora, ele já está começando a jogar carga na perna, mas, mesmo assim, ele ainda apresenta uma falta de força muito grande. Então, a gente trabalhou, primeiro, abaixo da patela, liberando, então, o tendão patelar e fazendo a liberação dessas aderências. E agora, a gente vai trabalhar com o gancho de crochetagem, primeiro, medialmente, fazendo liberação do retináculo medial. Então, a gente precisa lembrar que a patela, ela tem dois retináculos, que são o retináculo medial e o retináculo lateral, que dão sustentação medial e sustentação lateral para a patela, toda vez que essa patela, então, está fazendo o seu movimento durante a flexão e durante a extensão de joelho. A gente sabe que, durante a flexão, a patela desce e, durante a extensão, a patela sobe. Então, é extremamente importante a liberação desses retináculos, então. Aqui, a gente está fazendo uma mobilização, também liberação de retináculo, mas especificamente do retináculo lateral e tentando deslocar, então, essa patela medialmente. O paciente sente algum desconforto durante a aplicação da técnica porque, como ele passou pela cirurgia e é uma cirurgia recente, ainda existe uma perda de mobilidade muito grande, ainda existe a aderência muito grande, mas, gradativamente, trabalhando diariamente com esse paciente, a gente vai liberando a patela, trazendo de volta a harmonia para os movimentos do joelho, aqui, especificamente, para a articulação fêmuro-patelar, que é a articulação anterior do joelho, liberando essa patela lateral e medialmente, assim como a gente fez também com a liberação da cicatriz. E o que a gente tem que perceber é isso, uma patela que vai se soltando e a gente consegue trabalhar a artrocinemática dela bem com o joelho estendido. Então, esse ponto que o paciente está mostrando, acabou de apontar, é um ponto onde ele percebe maior aderência. Então, aqui, a gente vai trabalhar na parte inferior da patela, próximo à cicatriz interna do paciente, que é a cicatriz da tenorrafia do tendão patelar, a gente vai trabalhar uma massagem manual com o polegar, tentando desfazer um pouco essa tensão e tentando liberar um pouco os tecidos mais profundos. Aqui, a gente volta, então, a gente está mesclando e voltando para uma técnica de manipulação miofacial manual, específica, então, para retináculo lateral e também para tendão patelar. Existem técnicas também que são técnicas específicas de tendão, como a massagem transversa do sírex, onde a gente faz o posicionamento do dedo, porém, a gente vai fazer leves fricções sem tirar o dedo do lugar. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o deslizamento mesmo, que é uma técnica específica da manipulação miofacial e gradativamente vai liberando essa articulação fêmuro-patelar, trazendo de volta a harmonia para os movimentos da fêmuro-patelar e, consequentemente, do joelho, para quando esse paciente ficar em pé e precisar solicitar ao músculo quadríceps, ele conseguir realizar essa solicitação do músculo, trabalhar um fortalecimento, trabalhar uma descarga de peso, porém, sem tanta dor e sem tanta tensão, especificamente no tendão. Por que isso é tão importante? Porque o tendão vai ser a parte mais frágil, é a parte que acabou de passar por cirurgia, então é por isso que a gente tem que preservar no caso desse paciente. é a parte que vai ser a parte mais frágil, é a parte que vai ser a parte mais frágil, é o tom